Olá, eu sou Beatriz Laveso dos Reis e vou apresentar o trabalho intitulado Apoio na Tomada de Decisão por um Sistema de Inteligência Comercial, um estudo de caso no setor de agronegócio. Esse trabalho está no tema de engenharia organizacional e foi escrito pelos autores Vitor Augusto Maiumi Despensieri, da Universidade Estadual de Maringá, com apoio da Beatriz e Caroline, também da Universidade Estadual de Maringá. Como introdução para essa pesquisa, então, em apenas um dia, milhões de fotos, tweets, e-mails e mensagens são enviadas ao redor do mundo. Com isso, a gente tem a caracterização de um crescente aumento de dados, tanto na indústria como na sociedade de maneira geral. Além disso, o acesso, domínio e estudo desses dados, eles tornam-se de grande valor para as empresas que procuram expandir ou analisar o desempenho das suas operações. Então, a gente pode dizer que os dados, eles são um diferencial competitivo dentro do mercado. Além disso, as ferramentas de inteligência comercial são utilizadas por empresas de todos os setores para ajudar a tomar decisões mais assertivas, além de gerenciar os dados e monitorar o desempenho da concorrência. Então, falando sobre dados e ferramentas de inteligência comercial, a gente está falando de um diferencial competitivo no mercado. Nesse contexto, os objetivos dessa pesquisa são analisar a importância do uso de uma ferramenta de inteligência de dados para a estratégia de expansão e análise de desempenho de uma empresa do agronegócio através de big data e cruzamentos de informação. Em segundo plano, a gente tem o objetivo de analisar as melhorias que a utilização de um sistema de inteligência comercial pode trazer na execução dessas estratégias. Nesse contexto, a metodologia da pesquisa se divide em quatro etapas, sendo a primeira coleta de dados a partir de registros existentes no setor e de entrevistas com pessoas-chave, análise de dados do processo atual, analisando como o processo de expansão dessa empresa acontece, e na construção de um diagrama de Chicala para identificar possíveis causas para um efeito. Terceira etapa é a análise do processo pós-implementação de ferramenta com avaliação de como foi a implementação da ferramenta do BI e, por fim, a elaboração de soluções com propostas de melhorias a partir do que foi identificado. Como resultados da pesquisa, então, primeiro a gente tem uma caracterização de onde foi aplicado. O sistema estudado foi desenvolvido por uma startup de inteligência comercial com sede no Paraná. Essa startup fornece uma plataforma de serviços de análise de dados utilizando Big Data, cruzamento de dados, dashboards para visualização e geolocalização. Dentre os seus clientes, que têm uma carteira muito ampla, foi escolhido para o estudo de caso uma das maiores plataformas de serviço para agronegócio no Brasil que atua em comercialização de insumos, produção de sementes, armazenamento e comercialização de grãos. Como primeira etapa aqui da pesquisa, o levantamento do processo, análise de como era antes de implementar, a gente tem esse mapeamento de processos, onde a gente tinha a atividade de coletar os dados no Google, que durava cerca de duas semanas e era feito de maneira manual. Depois, cruzar esses dados com as regiões, fazendo isso junto com a análise de potenciais regiões e entender a concorrência, onde a gente poderia fazer a expansão desse cenário. Essas duas atividades também levavam cerca de duas semanas e, por fim, realizar uma análise de viabilidade que também levava cerca de duas semanas para entender onde ia implementar novas unidades ou como estava a concorrência para a expansão dessa empresa. Como resultado posterior, depois da implementação, a gente chegou nas mesmas quatro atividades, só que com um tempo muito menor. Então, coletar os dados do Google levava cerca de dois minutos, onde antes levava duas semanas. Cruzar os dados das regiões e analisar o potencial e entender a concorrência agora leva uma semana e não mais duas. E, por fim, realizar uma análise de viabilidade agora também levava uma semana, porque a gente tinha um potencial muito mais assertivo na tomada de decisão. Como considerações finais, então, é observado de maneira simples, uma redução no tempo da tarefa, além de otimizações. Otimização no processo, precisão e eficiência na análise de cruzamento de dados, uma visualização personalizada a partir dos dashboards implementados pelo BI e informações mais detalhadas e precisas sobre os concorrentes que apoiavam de maneira mais assertiva a tomada de decisão. Esse foi o trabalho da nossa equipe. Agradeço a sua atenção e até uma próxima.